Boa noite pessoal Hoje Uma noite não muito agradável Um acidente Com um nove eixo no dólar Um Scania Ele bateu na traseira De um De um madeireiro E ainda pegou um caminhão Menor Também de madeira A gente estava ali ajudando Com as pessoas envolvidas ali Polícia Eu puxei no caminhão E emprestei meu cabo de aço Caçambeiro tem que ter um cabo de aço Todo caçambeiro tem Normalmente tem Daí Ficou preso nas ferragens O pai e o filho E uma luta muito grande Quase ali Uns 40 minutos ali De luta, de trabalho De popular Um ajudando o outro Veio o trator também Tiraram o filho Conseguiram tirar o filho E depois ficou o pai agarrado Nas ferragens Aquela agonia Da gente preocupado Pra tirar o pai Daí Nisso de Tirar o pai Teve um princípio de incêndio E aquela correria E quem tem extintor Quem tem extintor Eu tinha o extintor Os outros colegas também tinham Meu extintor de Eu acho que é de 2 quilos Ou 3 quilos Eu não sei Eu joguei lá O pessoal O pessoal Conseguiu apagar o fogo Enfim BR-163 É isso aí Que vocês estão vendo Tráfego intenso De caminhão Nos dois sentidos Caminhões grandes Carregados E é uma estrada Que ela não é só É A parte de barro Lá que estão fazendo O asfaltamento Né Aqui também Eu estou puxando material A BR-163 Ela é muito mais Do que isso Ela é uma estrada Perigosa Ela tem pouco Acostamento Né Ela Em alguns trechos Em alguns trechos Não tem sinalização Vai ter Né Mas Um recado que eu dou Uma louca Eu dou pra galera Vamos ter mais consciência Vamos andar de boa Vamos respeitar o próximo Se o seu caminhão Anda mais Do que o do colega Não tem problema Aguarde a oportunidade De você ultrapassar Um forço A ultrapassagem Porque Todo mundo tem uma família Esperando Né Todo mundo Quer voltar pra casa Feliz Com dinheiro Ninguém quer Deixar aí O seu trabalho Na estrada Com apostamento Né Então Esse vídeo É mais um Depoimento Uma certa tristeza De Vivenciar Essas coisas Não só aqui Em outras BR também A gente que trabalha A gente A gente que trabalha Com caminhão Dirigindo A gente não gosta De ver acidente A gente detesta Ver acidente Faz mal Principalmente Quando tem alguém Agarrado Em ferragem Machucado A gente não gosta disso A gente gosta De levar a carga Chegar Bem no seu destino Receber Pelo trabalho E Dirigir com consciência Respeitando O próximo Que a gente tem família O colega também tem Tá aí Pra vocês verem A fila O engarrafamento Que se formou Eu tô A mais ou menos Uns 3km Pra chegar Na cidade Do Trairão A cidade do Trairão Já tá logo ali A frente Acho que nem 3km E Fica aí galera Fica a dica aí Fica a dica aí Eu vou Colocar um pouco Da filmagem do acidente Não vou colocar mais Porque E respeito também Ali Os feridos Familiares Tudo mais Isso aí pessoal Ó Chegada aqui Até esqueci o nome Da cidade Ali da Ali da frente Mas depois eu falo Pra vocês Caminhão desceu Isso aqui é uma descida BR163 Caminhão desceu Eu não sei O que aconteceu Que Ele bateu Atrás Do 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 Toureiro O Madeireiro E daí Aconteceu isso aí Aqui Na contramão Na costa da minha Na contramão O Madeireiro ali Já tirou O pai e o filho E agora Agora nós estamos